Olá Zé, uma vitória por 8-6 contra o Pargança, o que é o Zé que faz ao jogo e se gostaste da exibição da tua equipa? Acho que estivemos bem. E a exibição da equipa, a vitória? Sim, a equipa esteve todo bem, nós ganhámos, alguns melhores do que outros e é isso. Zé, como é que tem corrido a época desportiva? Mesmo perdendo alguns jogos, temos sempre dado tudo e queremos buscar a vitória e hoje foi, pronto, conseguimos mesmo os 3 pontos. Zé, para terminar, como é que tem sido trabalhar com o ministro Rogério e representar o Atlético nesta época? Trabalhar com o ministro Rogério tenho aprendido muitas coisas novas e tenho desenvolvido muito a nível de futsal e em termos de posicionamento tenho evoluído muito e em representar o Atlético que eu tenho muito orgulho a representar e ainda por cima ser capitão, acho que é um orgulho a representar este clube. Obrigado Zé e parabéns pela vitória. Obrigado. Olá Martim, uma vitória por 8 de 6 contra o Pargança e tu marcaste 7 golos, uma exibição espetacular e que vais recordar. Vou, uma exibição muito boa da equipa, estivemos bem, às vezes não conseguíamos defender mas dávamos sempre a volta por cima. Martim, diz-me o seguinte, como é que tem sido a época desportiva? Tem sido boa, ganhamos alguns jogos, outros perdemos, mas o que importa é que nós damos tudo em cada jogo. Para terminar Martim, como é que tem sido trabalhar com o ministro Rogério e representar o Atlético? Tem sido muito bom, aprendo coisas novas, como posicionar, como trabalhar melhor em equipa. Obrigado Martim, parabéns pelos chat de golos e parabéns pela vitória. Obrigado. Boa tarde ministro Rogério, uma vitória por 8 de 6 contra o Pargança, surpreendido? Não, surpreendido não, acho que era uma vitória que já merecíamos há algum tempo, estamos há 3 semanas com esta equipa, com os iniciados e tem sido desenvolvido um bom trabalho, os miúdos têm evoluído de semana para semana, a primeira semana foi um bocado injusta a derrota, na segunda mérito do adversário ganhou o jogo, esta semana tinha que acontecer, tínhamos a confiança que ia acontecer e acabou mesmo por acontecer. Uma excelente exibição da equipa, fizeram o que a gente tem trabalhado e correu muito bem. Mister, hoje ganhamos por 8, 7 golos foi só do Martim, mas temos bons atletas, temos aqui uma boa fornada, provavelmente já para passar para o próximo escalão. Sim, sim, nós neste momento estamos em fase de transição, por exemplo, este é o escalão de iniciados, temos na convocatória 5 infantis, um deles foi o jogador que destacou a Sousa, hoje o Martim, marcou 7 golos. É continuar este trabalho, neste momento é fase de transição para o ano de iniciados, também temos a aposta para o ano do escalão de juvenis, começar o escalão de juvenis e a ideia mesmo é esta, é criar a base para daqui a uns anos termos a formação a servir os séniores do atlético e formar atletas e formar homens, principalmente. Mister, como isto, começámos no ano passado com a formação do futebol, mas sem competição. Sem competição. Ou seja, começamos a competição, esta época começámos com a competição, no fundo começáres com a formação do zero. Como é que tem sido a captação de atletas para a formação e que dificuldades é que têm encontrado? Ao início foi um bocado complicado, depois aos poucos isto já sabe como é que é, começa-se devagar, mas começa a vir um miúdo e passa a palavra a outro amigo e começa a vir outro. Foi um bocado difícil ao início, a meio da época já conseguimos captar mais alguns miúdos e a ideia é continuar sempre a tentar, através das colas, dos miúdos, do boca-a-boca, aqui da população à volta, os bairros, o resto da zona, tentar cativar miúdos e o melhor que isso é a venda de competição. Os miúdos gostam de competir, gostam de jogar futsal e a melhor motivação é essa e representar o Atlético também é outra grande motivação. Para terminar, uma mensagem para a sua equipa? É continuar o trabalho que se tem feito durante a semana e ao fim de semana é pôr em prática, se correr bem, correr bem, se correr menos bem, acontece, isto é futsal, é como tudo na vida, há momentos bons, momentos maus, mas é continuar e continuar o trabalho a servir o Atlético. Obrigado, Míster, e parabéns pela vitória. Obrigado, Míster. Obrigado, Míster.